A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Camaçari, na Bahia, da inauguração do complexo acrílico da BASF, que vai produzir matéria-prima para a fabricação de produtos como tintas, tecidos e fraldas. A empresa vai gerar mais de 800 empregos, além de fortalecer a indústria brasileira. Camaçari fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Salvador. O município tem pouco mais de 280 mil habitantes, segundo o IBGE, e é conhecido na região como cidade industrial. São mais de 90 empresas químicas, petroquímicas e de outros ramos. Isso gera 15 mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos na região. Nessa sexta-feira, o Polo Industrial recebeu mais uma fábrica. Foi inaugurado esse polo acrílico, que vai produzir material para as indústrias de diversas áreas, entre elas a de higiene e tecidos, um investimento de 500 milhões de euros, o que equivale quase 2 bilhões de reais. Durante a construção, o Polo gerou 5 mil empregos. O ajudante prático Arthur Williams, de Melo, conta como foi a experiência de trabalho na construção do complexo. Gostei muito do emprego, foi uma ótima oportunidade que teve. Nunca trabalhei nessa área, gostei muito. Agora que está pronto, o complexo acrílico vai gerar 230 empregos diretos e 600 indiretos. O impacto positivo na balança comercial brasileira deve chegar a 300 milhões de dólares por ano, 200 milhões por meio de redução de importações e 100 milhões com exportações dos produtos produzidos aqui. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração. Ela destacou a importância dos novos empregos que a nova fábrica já está gerando. Industrializando uma região do país que nós temos a obrigação, o empenho em industrializar. Primeiro, um dos maiores estados do país, que é a Bahia. Depois, uma das grandes regiões do nosso país, que é o Nordeste. Isso significa mais desenvolvimento e mais qualidade no desenvolvimento do país. Porque o desenvolvimento não pode ser concentrado. Ele, para de fato beneficiar toda a população, ele tem de ser descentralizado.